Eu não negocio trânsito, nem de discussão. Homem, homem, mulher, qual que mais se aporta mal no relacionamento atualmente? Bem, a volta da discussão entre homem e mulher, de quem cala um deles mais cabalhete, e... Essa questão, entre aspas, está entre aspas, não é? No entanto, quer dizer, a mim que podia falar, mulher que está motivando homem a tomar uma certa decisão, porque homem, a hora que não fazia isso, coisa-se contrária, e está dependendo da decisão que isto toma. Não é? Sabia de quem? Vou levar um relacionamento a sério com o namorado, não é? De repente, e está furado, não é? Tu fica assim, mas, qual que razão? A boa própria está perguntando a cabeça, se você tem condição? Logo, aquilo que está com essa noia, às vezes, fica como é que alguém tem a maior condição de que você. E dá para si, por exemplo, se uma que... a senhora não fala de carro, dá para si um amigo com pistola de carro, não é? Exatamente. E que está saindo a desse carro, não é? Mas isso é uma questão de ilusão, não é? Se você está na carro, então, eu falo à minha amiga, eu não vou ter alguém que me convida a um jantar, logo, eu vou para casa, não sei o que vou passear, eu vou para o jantar, não é? Mas o que significa com ela? Que alguém que sabe qual? E... E tem um... E tem um feito para ela, nada. Mas ela não defende para ela, não é? É tão fácil assim, mas... Se a mim leva um relacionamento a sério, que eu vou... Depois, eu vou me mudar, ou... porém, eu sou alguém para... para sair com ela, se a mim sabe que ela... na corta acabou, automaticamente. Agora, quem corta acabou, logo, tem nenhum nome, não é? Aí está. Para que ela... para resumir-se, não é? Quando eu chego uma conclusão mais a sério, mulher é mais atraente do que homem. Homem está fazendo para decisão, não é? Mas mulher está... E cada um dos dias, então, decidir fazer. O que não dá e dá? Não importa, não é? Mas homem está fazendo com... com uma certa precaução, não é? Mas... mulher está defendendo. Não, quer dizer, eu também estou deixando esse capricho, não é? É, fazer o que eu estou fazendo, tem hora que eu estou fazendo, depois eu ir embora, não é? Logo, porque tem direito para tomar decisão, não é? É assim que ela gosta de ser coisas. Eu também agora, depois, com uma nossa ciúmes. Só que a senhora acabou de falar, gosta de deixar o... Não, aquilo dá para defender. Isso morro quando tenta fazer defesa, não é? Morro quando tenta fazer defesa. Logo, no entanto, eu também com aquele princípio, não é não, não é ciúmes, não. Não, é ciúmes. E devido ao que eu cometi, é que até me esteja assumindo, não é? Ora, aqui se eu vi como, eu também gostei do que eu cometi, se calhar, mesma coisa, até que consiga o que guerrinha, não é? Eles já têm essa saída mais rápido, as boas meninas. Não é? Não é? Não me esteja falando como, um mais valido que aquele outro, mas, homem, o que não fazia, é para tomar uma decisão. Mas meninas estão fazendo, sem pensar dos beijos. Aí está. Meninas, vou botar disso. Vou botar disso, vou botar disso, um bocado. Ah, não é brincar só, porque eu acabo de contar, homem, caminheiro, francisco, são a mesma coisa. Ah, Nelson e Rosa. Então, o que é que vou te dizer para nós, e para eles também? a minha surpresa é que não disse o seguinte, é muito simples, é, esse é só para mostrar a gente, de alguma, alguma relação com o parceiro, ou o parceiro. Você tem que ter base, qualquer base, buscar conhecimento, ou nem só saber o que é amor, e tem dicionários de amor. pegar o batalheiro, o batalheiro, para perceber que é amor. Vou evitar de árabe, companheiro. Que é uma coisa mais bonita, é que ele, 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 diz fortificar, tipo, um relacionamento, né? A minha mente, não é só um presente para a gente na casa. Que calque presente agora, e para não saber respeitar a nossa namorada, a nossa namorada, para saber respeitar, a nossa homens também, para o outro. Somos dois corações, o povo, eu estou bem falado, eu estou falando, a minha cabeça, dois corpos, um coração. E assim, na verdade, dois corpos e um coração, para que seja só de boca, e para que seja o teu coração. Eu sei como, eu tenho que estar correndo, a minha cabeça, o coração. Eu sei como a sangue está ainda dentro, e tem carne, tem osso, o coração tem as doenças que ligam, até para o meu filho, e tem glândulas, tem salivado, tem fígado, tem pâncreas. Para incluir tudo. E aí. Bom, não me secava em um assunto por aqui. Senhora Rosa, fui falando, qual que é o fator principal no relacionamento? Ok, mais uma vez, obrigada, por maneira que, não tenho oportunidade, eu devia falar sobre nós, um fator principal, para nós, principalmente, a nós jovens, o fator principal, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho respeito, para quem não me enamora com ele, eu tenho que, 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 eu tenho um simples, desfato de, não machucar alguém, no próximo, porque, no relacionamento, na hoz, não pode tocar na mim, toca no outro guinte, mas, tipo, na hoz, em dia, e assim, relacionamento, chato, porque, a nós jovens, não gosta de tocar na turucau, turucau, não gosta de tocar, mas, miste, para o, faz isso, uma nós, a mim, que é namorado, já, eu, já, a nós, não sendo feliz, há três anos, já, e tem que, eles, miste, está, já, né, pé, é, que, consegui, mas, se, eu, miste, está, eu, tenho que, se, sofrer, porque, relacionamento, tem, sofrer, eu, tenho que, se, sofrer, acabou, batou, bicho, e, nem, acabou, a fonte, se, bocado, um, pônei, o que, até, se, se, algo, está, lá, agora, bocumei, o namorado, acabou, de, um, pônei, na fala de fonte, e, fonte, na virada, para telefone, principalmente, a soma, nós, jovens, negocios, o namorado, na finca, só telefone, nota, pega, bom, lá, que problema, está, né, miste, para, não, deixar, da história, e, para não ser mais direto, para não acabar, todo o que, gente, na fala, porque, gente, também, na fala, aja, um, bim, faça sim, a voz, uma amiga, quinte, sangue, sim, próprio, a missa, fala, um, aja, um, ou, bintas, bom, não, deixei, senas, e, não, foca, para diante, que, que, não, para falar, bocumei, relacionamento, terei, sofrimento, de certeza, estou sofrendo, porque, o homem, está comendo, não, peguei, a nu, não, está comendo, com certeza, e, peguei, a nu, para ser assim, não, então, para, resumir, porque, tem, o cara, por dano, não, mistificou, com o senhor, noni, para ir contando, o que, que, acho, pode ser, um, fator, principal, um, ponto, principal, de relacionamento, atualmente? Ponto principal, então, calque, questão fundamental, para relacionamento, atual, bem, mais para jovem, não é, porque, bom, senão, tem, tem, tem jovens, que casaram, já na altura, e tem jovens, ainda, que estão no namoro, não é, pensando, não, para ter, mais jovem, ainda, que estão no namoro, não é, para vir, para casamento, no entanto, é momento, ali, e uma afronta, mas, e coragem, também, não é, porque, namoro, é uma coisa, tão delicada, tão delicada, para aquilo, se namorar, que pode explicar, mesmo, às vezes, vou estar complicado, de uma coisa, de nada, que tem, de importância, não é, mas, o que é, que é, e fundamental, é momento, e que jovens, que estão no controle, sem namoro, é, que estão no conseguir, controlar, sem namoro, a 100%, não é, o que não, olha um rapaz, não é, que não falou, não tem nenhuma ajuda só, não, o que não, olha um ajuda, que não falou, não tem nenhum rapaz só, e complicado, quem falou aquilo, é, até o bem outro mesmo, não ouviu, se bem próprio, como, esse que não falam, e não enganam, a amiga que não falam, também não enganam, mas, não tem que passar, um outro assim, não é, mas, só que, e coisas, que eu percebi, como, orquê assim, que até dura tempo, não é, e que, é, questão fundamental, e preciso, gente, tem, primeiro coisa, para ter amor, para o parceiro, eu preciso, um respeito, e consideração mesmo, não é, o que não atira nela, não é, o que não atira no outro, o que não atira nela, o que não atira na boa, o que não atira mais no outro, é, tem importância, aquilo é a mesma coisa, não é, e, 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 preciso, ah, ah, e, preciso ponte, não é, quer dizer, ah, gente tem que papiar, não é, a rosa, gente tem que chamar muito só, não é, não tem que ir, ah, tem nenhum almoço lá, mas, gente tem que se sentir, pede um bairro, pede papiar, não é, pede contar história, não é, pede divertir, pede levar um tempo só naquilo lá, não é, ah, sim, e que entre a questão, de um almoço, ou então, uma festa, ou uma assada, por aí, não é, porque aquilo é, e te fazia, com que você ficar, ah, completamente descontrolado, porque você tem o controle de mim mesmo, não é, agora, eu tenho a sua vida assim, e preciso, eu tenho o controle desse, eu preciso mesmo, conversas, gente tem que papiar, você vir respeito a um outro, vou ter que fazer princípio, não é, princípio, você tem o que ela que tem, o que ela nada que tem, não é, qualquer princípio, princípio como esse, o que é que gosta dela, o que é que gosta dela, não é, eu tenho, ela tem esse primeiro fator, no relacionamento, não é amor, não é, para bem, tiga mesmo, na questão, mais profunda, não é, de, de cá, se eu pensar, de Akuma, não pode ter nem um outro namorado, não pode ter nem um outro namorado, eu tenho que ter nem um coração mesmo, eu tenho que ter nem coração, eu tenho que ter nem coração, eu tenho que ter nem coração, eu tenho que falar na fé, não é, porque para falar do amor, e ter nem a ver com fé, só que ter nem fé que ela esquece, que logo poder, eu que pode tocar na que que é amor, não é, é isso que é questão fundamental, só que ter nem fé, cal tempo que poder ter paciência, para poder pensar, não é, o bom assim, para poder relacionar, de palavra, assim, lá, quando passar, uma hora de tempo, mais ou menos, oh, se pode falar de alguém aqui lá, oh, é para, tempo, não é, mas tempo de quê? o trabalho de agora, aqui, e não ostenta, que tempo que ela, nada, nada, só vai ter uma amiga, o que não tem uma amiga que ela, nada, não tem uma amiga que ela, não tem uma amiga que ela, nada, automaticamente, e preciso, uma sintonia, entre aqueles, que não falam, amor, agora, quando falam amor, epa, uma palavra mesmo, pisada, causa e torna um papel na área, não é, e, um bocado complicado, não é, antes de não ficar, porque tem um bocado que ela acordou, não é, não é, tipo, a boca falando um bocadinho, de, é, só, isso que tem idade, de ser do papel de meninas, assim, mas é, só pelo fato de, assim, não precisa, em vez de pegar, e ajudar, não é, é, pegar, é, 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 usá-lo, é, é, relaciona-lo, com ele, e com se apoiá-lo, e com se, que é, com se, tem ele falando, mais ou menos, sobre esse assunto? A respeito de, ex-homem, não é, que eu estou falando, correntão, que, catorzinha, cinquentão até, correntão, que, catorzinha, assim, uma coisa mesmo, e, um dor de cabeça, para aqueles que têm, filhos, fêmeas próprias, e, preciso, porque, tudo que usa, é base, se a boa, na, na, o que a boa, não é, antes de, não tem aqui filho, não tem aqui amor, não é, depois que o vim, tem aqui filho, não é, continua a ter amor, não é, não é, tudo esforço, não é, tudo sacrifício, é o que tem, não é, não tem que, encarar, não é, sobre o filho, fêmea inclusiva, caos, e um, e um caos, não é, que, que a mim, não fala, nome, que o político homem é homens, e malvados, homens malvados, sim senhor, é isso, coisa, que nunca, nunca, até pensa, mesmo, a mim, nunca, eu tenho um filho, imagina um homem de 14, é um homem com 40, 45 anos, por aí, que não é envolvido com um menino de, de 14 anos, 14, 15 anos, ele é abuso, abuso, ele é uma coisa que pode acontecer, mas, a mim, bem, é como pode falar, não é caso, esse tem, tem respeito, que não está, não é, que definir, uma lei, não é, estratégica, sobre essa, essa questão, não é, porque essa questão é séria, não é, tomá-la assim, para brincadeira, não é, mas é sério, mas eu bem agora, que menino, não é, de 14 anos, não é, me envolvi com um homem, de 40, 45 anos, não é, calque futuro, de que menino, aí está, como é que que menina, começa a pensar no amor, o que é que ela pode explicar de amor, nada, já, é complicado, é preciso, próprio no governante, próprio Estado, tem que assumir isso, não é, enquanto o Estado, desse tipo de brincadeira, não é, e até quando, o nome não vai crescer, quer dizer, ali, botar nota com uma, automaticamente, quer dizer, se não fala cultura, se amor, se faz parte de cultura, não tem que saber como, é uma cultura que não está na perda, automaticamente, é uma cultura que não está na perda, porque que meninos, ainda bem, tem uma certa idade, não, esquece, ele não importa de amarras, que nada, se que ganha, se vida, não é, aí, e lá, e está, e está, destruir família, porque, destruir família, porque menino, não acaba para ter nenhuma família, tal tipo de família, que não ainda nem, não é, como é que não assumir próprio, se família, de selo, não é, como é que ele cresce, naquela sociedade que cresce, como é que, tudo é que você não tem tomado em consideração, não é, é por isso, bem, a gente está falando muito bem-vindo, é São Valentim de 2022, não teve oportunidade de papel, num programa desse, a respeito, não é, tem que ser oriental, tem que ser oriental, tem que ter noção sobre, uma sociedade, sobre essa vida, sobre esse futuro, não é, porque só ganhando, algum coisa, para resolver problema, para alguém conseguir pagar, uma festa, não é, vou ter futuro para diante, não é, vou ter algo para diante, com o poder de vida melhor, mas se você acabou para estragar, com a cabeça alça, como é que você não conta para o futuro, calcou a história, não é, para diante, e triste, não é, amor, não é, é parte fundamental, e tristeza, não é, se você quer se lidar com amor, é pá, é complicado, é muito complicado, é complicado, Sr. Noni, não agradeci por presença ali, muito obrigado, para Deus a abenção, junto com a família, obrigado, espero eu mais vezes, num outro programa, não soube, muito obrigado, lindos casais, muito obrigado, para vos também, o bom casamento, durou infinito, obrigado, obrigado, antes de nós, não sair de ali, não ter presente de entrega, cada um deles, para ser disponibilidade, nesse programa, de 24 horas, e que acabou ainda, acabou de esquecer, como eu não falo, não tem menina, com salanças, e primeira música no mercado, titular, forever, e a coisa se relacionada, também com amor, então daqui a pouco, e ele ainda vem, estar junto conosco, mas antes, não entreguei, ainda presente, mais, com saudades, 24 horas, 24 horas, justamente, para conhecer a realidade, do dia a dia, de cada dia, o costume, o compromisso, com o trabalho, tudo o que eu sonho, de onde, como eu transformo, numa realidade, e qualquer resultado, como esse sonho, aquele no futuro, dentro de 24 horas, cada passo, segura, que ele é conor, como contando, para o nosso político, dentro de 24 horas, Viva Nisse, muito obrigada, Anaia da Costa, a câmera está à disposição, para o cumprimento, a fãs que não assistiu, lá na casa, Olá, tu fãs, seguidores de Estrelas e Gui, 24 horas, também, com a minha fãs, e vi como, com a minha fãs, é uma cintena, de alguns índices, da minha fãs, então, boa noite, e muito prazer, para o tour boss, gente está, que ânsia, de obir, esse grande trabalho, o que você tem de falar, sobre esse trabalho, bom, na verdade, esse trabalho, eu me pude falar, inspiração, bem dinheiro, mas a mais velha, que se enamoraram, esse relacionamento, foi muito, muito bonito, muito especial, mas infelizmente, enamoraram fácil, já não, eles são, que Deus o tenha, bom, e história de amor, que eu vivi perto de mim, muito bonito, inspiração, muito grande, bom, eles até terem, um problema, para amanhã, e tarde, da fila, então, pegá-lo, para se forrever, foi isso, tá bem, então, eu não quero bem, gastar manga de tempo, com o Diva Nisse, porque o Diva Nisse, brevemente, ainda bem, tem entrevista, nas 24 horas, e também, na Estrela de Guigui, então, eu não quero bem, eu não quero bem, tirar tudo, do que aqui tem, de Forreva, né, ainda vai logo, para o palco, ainda cantando, essa bonita música, aqui em Tutulá, Forreva, depois, eu não fiz já, e eu não pera, surpresa, de Diva Nisse, na Estrela de Guigui, e 24 horas também. Muito obrigada, na agradecer oportunidade. Obrigada, e a nós. e na aproveitar, desejar, agradecer, boa atenção, que vocês pensam para nós, e na aproveitar, agradecer também, para a Loca, que disponibiliza, esse espaço, para o país, no curto e bonito, de um bem, não espera, volta, para ter sempre, novedades, sempre, bons coisas, né, na pediu, para continuar, partilhar, partilhar, para aqueles, que terem acesso, de assistir, esse Diva Nisse, e para assistir, através de um bem, então, beijos, grande, e até a próxima. Música 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 Música